Olá a todas e todos, bem-vindos ao canal Moastro Tarot. Hoje eu venho falar do eclipse solar que acontece nesse dia 14 de outubro. Então, como ele pode nos influenciar? Se você gosta desse conteúdo, apoie esse trabalho. Então, esse eclipse, ele está sendo muito especial porque é o primeiro eclipse da série Ares Libra. Eu já tenho contado, partilhado com vocês aqui nesse canal sobre essa mudança, mas é sempre bom retomar, né? Então, nesse ano, os nodos lunares, eles mudaram de signos. Eles estavam no eixo touro e escorpião e agora eles estão no eixo Ares Libra. Ares no Nodo Norte e Libra no Nodo Sul. Mesmo que você não tenha nenhum planeta nesses signos, você está sendo influenciado ou influenciada por essa energia. Basicamente, esses eclipses nos levam para mudanças nas nossas relações. E o eclipse de hoje, especificamente, ele é o eclipse de Lua Nova, é um eclipse solar. A energia do eclipse, ela é mais forte e poderosa nesse eclipse porque é o Sol, né? Que é tampado e... só que na energia de Libra. O Sol, em Libra, ele não se sente muito confortável porque ele precisa... A energia do Sol é uma energia voltada para o eu. E em Libra, ele fala de você colocar a sua consciência e atenção no outro, nas relações. Mas, então, já tem um incômodo por natureza e é como se o Sol, essa consciência Libriana, né? Que vai em relação ao equilíbrio nas relações, diplomacia, justiça, tudo que tem a ver com essa área Libriana dos acordos, dos contratos. É como se essa consciência, ela fosse eclipsada, encoberta por alguns instantes. E logo depois, quando ela retorna, nós temos uma outra percepção desses assuntos. Então, pode ser que fiquemos bem balançados nesses dias. E aí, por que ele está sendo especial? Porque esse eclipse inicia essa série de eclipses no eixo Ares-Libra, que vai acontecer no próximo ano e meio, aproximadamente. E fala sobre finais, porque embora seja um eclipse de lua nova, que plantemos novas intenções, como está no Nodo Sul, fala de coisas que precisam ser deixadas, assuntos que já estão saturados. Então, que relações, que formas de relações já podem estar muito saturadas. Esse eclipse, de modo coletivo, também fala sobre problemas na justiça, sobre a necessidade de reformulação de questões nesse âmbito coletivo que nos toca. E não à toa vemos guerras, né? Esse âmbito bem desequilibrado, é como se houvesse muita injustiça e as coisas precisam ser formuladas. Então, é um começo de um trabalho que iniciamos hoje. Muitas águas ainda vão rolar. E claro, se você tem sol em Libra, lua em Libra, você vai estar sentindo mais essa energia. Mas todos nós estamos sentindo de uma forma ou de outra. E também, quem tem planetas no signo de Ares ou em outros signos cardiais, como Câncer e Capricórnio. Todos vocês vão estar sentindo desafios nesse momento. No dia do eclipse, é importante buscar o equilíbrio, buscar a meditação. E nas próximas duas semanas, aproximadamente, é capaz de sentir certas, sabe, confusões mentais. Então, se cuidem, busquem um equilíbrio. Se você quiser saber mais sobre esses eventos, olhe aqui nos meus vídeos, né? Nos outros vídeos, eu já tenho falado disso nesse ano. O que você sente? Comenta aqui. Se você quiser agendar uma leitura particular, você pode me procurar. E para mais conteúdos como esse, me acompanhe no Instagram, no AstroTarô. Muito grata, até mais e ótimo eclipse!